Em nossa morte, amém. A Santa Liturgia de hoje, como nós dizíamos no início, vai nos falar a respeito da verdade, da verdade e da mentira. Por quê? Porque aqui faz referência a um exorcismo do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse exorcismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, o demônio diz o seguinte, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. É interessante ver que o pai da mentira, ou seja, o demônio, é o primeiro a dizer a maior de todas as verdades. Tu és o Santo de Deus. Antes mesmo que São Pedro proclamasse a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro a proclamar a divindade de Nosso Senhor quem é? É o próprio demônio. Mas qual é a resposta que Nosso Senhor Jesus Cristo dá para ele? Cala-te. É interessante por quê? Porque mesmo o demônio tendo falado a verdade, o que que Nosso Senhor diz? Cala-te. E faz aqui nos recordar uma coisa, uma aplicação para os nossos dias, uma aplicação para a nossa vida, essa de dizer a verdade ou não. A verdade, ela deve ser sempre, aliás, a mentira nunca deve ser dita. Mas, às vezes, preste atenção nesse matiz, às vezes, a verdade nem sempre deve ser dita. Às vezes, a verdade deve ser até a calada e alguns pontos. Mas como isso, padre? O que isso significa? Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa, que o pai dela era de origem portuguesa, e às vezes dava umas respostas, assim, difíceis para a filha, e uma filha que se dizia muito espontânea e muito sincera. Ela disse, olha, eu sou muito sincera, aquilo que eu penso, eu digo, aquilo que eu penso, eu digo. E aí o pai dela deu uma resposta para ela, minha filha, saiba do seguinte, o excesso de sinceridade se chama falta de educação. Aquela pessoa que diz tudo o que pensa, a gente diz, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa sincera. É verdade, em alguns casos, mas, em muitos casos, ela é uma pessoa sem educação. Porque o único ser da qual aquilo que ele pensa corresponde realmente à realidade, é o próprio Deus, é o próprio Deus. Então, aquilo que Deus pensa de nós, aquilo que é verdade, é a verdade. Nem sempre aquilo que a gente pensa dos outros pode ser aquilo que eu realmente penso, mas nem sempre corresponde à realidade. Porque sempre no contato que a gente tem com as outras pessoas, ou a gente vai aumentar um pouco daquilo que ela é, ou vai diminuir também o que ela é. E tem certas pessoas que, às vezes, com o intuito de dizer assim, está dizendo a verdade, procuram relatar um fato, mesmo que sendo real, e contar para outra pessoa. A verdade, como dizia, ela deve ser sempre dita, mas ela deve ser sempre pensada, mas nem sempre dita em que sentido. Porque o que é a fofoca? Boa parte, às vezes, daquilo que acontece, daquelas pessoas que fofocam, aquelas que fazem, até falam mal, como a gente diz do outro, muitas vezes, aquilo que está sendo falado é verdade, é verdadeiro, mas não deve ser dito. E é isso que o demônio faz aqui. Quando ele diz, tu és o santo de Deus, o demônio, o que tem o intuito? Tem o intuito de criar, naquele ambiente ali, onde o nosso Senhor Jesus Cristo está, já a primeira dificuldade, o primeiro problema para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele revela a divindade de nosso Senhor, com o intuito, o quê? De atrapalhar. E aí, alguns podem perguntar, padre, então, o que eu devo, então, fazer? Deve sempre, quando a gente conhece mesmo uma verdade, é uma pessoa que, às vezes, está andando no mau caminho, é uma pessoa que está fazendo algo de errado, e eu sei o que é aquilo, eu devo fazer o quê? Rezar por essa pessoa. Eu devo o quê? Falar desta pessoa, a verdade, diante de Deus. Fazer uma oração por esta pessoa. E eu aproveito para contar dois fatos. Tivemos nessas viagens pela Itália, fazendo aquelas lives, inclusive muitas pessoas aqui de Fortaleza e tantos lugares nos acompanharam. Nós tivemos na casa de Santa Gema, de Santa Gema Galgani, uma grande santa, uma grande mística. E nesta casa onde Santa Gema estava, ela é uma casa da qual antes tinha sido até um convento, e tinha sido reservado um quarto para um padre, sempre tinha padres que se hospedavam naquela casa. E um dia um sacerdote, um sacerdote chamado Germano, padre Germano, era um homem muito culto, um homem que trabalhava no Vaticano, ele estava na casa de Santa Gema, e aí ele, de repente, olha no refeitório da casa de Santa Gema, tem um crucifixo enorme, um crucifixo muito grande, mais ou menos assim, um metro e meio para a refeitória de uma casa. E aí, Santa Gema, quando o padre entra no refeitório, ele avista o quê? Santa Gema, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, ela, dizendo assim, diversos pecados, pecados terríveis, pedindo perdão a Deus por diversos pecados. Ela fica conversando com nosso Senhor Jesus Cristo, e dizendo diversos pecados. E, de tal maneira, Santa Gema tinha contato com esse crucifixo, o crucifixo falava com ela também, que teve uma vez que Santa Gema queria oscular as chagas de nosso Senhor, só que ela era pequena, ela era baixinha, o crucifixo ficava no alto. E aí, o que Santa Gema fez? Nosso Senhor baixou o braço, pegou o braço, levantou o Santa Gema e pôs ao lado do peito dele, onde ela osculou a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra pessoa estava vendo a cena, não viu o Nosso Senhor, mas viu Santa Gema ser levada e estar ali naquele local. E o que aconteceu? Porque eu estou dizendo isso. Santa Gema, então, estava dizendo a Nosso Senhor, pedindo perdão para os diversos pecados. E o padre ficou impressionado, porque o padre conhecia a santidade de Santa Gema, sabia que ela não tinha cometido nenhum daqueles pecados. Mas, ele ficou à distância, ouvindo aquela cena, à distância, ficou com aquilo na cabeça. No dia seguinte, apareceu na casa ali, onde o padre estava hospedado, apareceu um homem pedindo para confessar-se. De repente, o homem chega perto desse padre germano e começa a confessar diversos pecados, curiosamente, os mesmos pecados que Santa Gema tinha relatado a Nosso Senhor Jesus Cristo. Na mesma sequência que Santa Gema tinha feito. E aí, quando a pessoa terminou de se confessar, era um homem que há anos não se confessava, era um grande pecador, que naquele momento se apresentava arrependido. E aí, o que aconteceu? Naquele momento ali, o padre disse para ele, olha, eu acho que o senhor esqueceu de alguns pecados. Tem tal pecado, tal outro, tal outro. E o homem ficou impressionadíssimo com isso. Ele disse, como é que o senhor sabe que eu esqueci esses pecados? E o padre disse, porque esses pecados eu já ouvi. E Santa Gema falou estes pecados para Nosso Senhor Jesus Cristo, e ela já pediu perdão destes seus pecados a Nosso Senhor Jesus Cristo. E o homem ficou... E ele disse assim, eu vou lhe apresentar agora aquela que já sofreu por ti e que já pediu perdão por os teus pecados e é por esta razão que você está aqui. E aí chamou Santa Gema, ele conheceu Santa Gema e foi depois um homem de vida exemplar e acompanhou Santa Gema para o resto de sua vida. Mas, qual a relação deste fato com o Evangelho? A narração, a relação é a seguinte. Este homem, ou melhor, Santa Gema, o que ela fez? Ela falou ali a verdade. Ela contou os pecados. Para quem? Para Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela rezou por ele. Então, quando a gente tiver o desejo, a intenção, às vezes, quando se sabe uma verdade a respeito dos outros, se for possível dizer. Mas, se não for possível dizer, porque, às vezes, vai criar até um problema, fale aquela verdade, fale aquela verdade para Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, depois desse fato de Santa Gema, sabe o que aconteceu? O demônio apareceu para Santa Gema, que ela rezava sempre pelas outras pessoas. O demônio pegou. Santa Gema estava na parte alta da escada, do segundo andar, que leva ao quarto dela. e o demônio apareceu para ela e disse, se você quiser continuar rezando para você mesma, pode. Mas, não pode. Se você continuar rezando, pedindo pelas outras pessoas, eu vou destruir a tua vida. E aí, Santa Gema disse o seguinte, eu continuarei rezando pelas outras pessoas. Se quiser, faça o que quiser, mas eu continuarei rezando pelas outras pessoas. Ou seja, dizendo a verdade das outras pessoas para Deus. E aí, o que o demônio fez? Empurrou o Santa Gema da escada, do último degrau, do degrau mais alto da escada, e ela praticamente voou e ia bater de cabeça no chão, lá no fim da escada. Quando ela estava caindo e ia bater a cabeça, o anjo da guarda dela protegeu e salvou o Santa Gema. E aí, é possível lá, até hoje existe essa escada, e se narra do alto da escada, deste fato que aconteceu com esta santa. Então, devemos sempre dizer a verdade, nunca dizer a mentira, mas o que é necessário que nós saibamos é fazer como Santa Gema. Se é para dizer a verdade, digamos sempre para Deus, e se possível, para a pessoa também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.